Mato Sertão, sábado 17 de dezembro. Xaviera disfarça para Tertulinho. José encontra a médica Irma Peron, que afirma que reconheceria Rivaldo se ouvisse. O coronel confronta Deodora. Labib sente ciúmes da ligação entre Lorena e Dagmar. Nivalda e Sabá copdam escolástica como cúmplices de seus roubos. José chega a Canta Pedra com Irma. Na delegacia, Cira tenta acusar Márcio de abandono e Floro a conforta. Tertulinho se desespera ao reconhecer Irma com José. Deodora se vitimiza para Pajeú. Xaviera pede a ajuda de Timbó para encontrar o documento de Rivaldo. Pajeú invade o quarto de Irma. Márcio. 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 O que é o que é o que é?